E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos aqui para mais um desafio de BMX, galera, um dos clássicos dos desafios Antes deixa eu mandar um salve pro Vegetali, pro Manolo, pro Tadocato, como pro PJ Kid, pro James Franco, pro Iago Zica, pro Matheus Devasse, para o Gui Veiga, Leonardo Camargo e Vitor98 Pessoal, um dos desafios mais clássicos do canal foi atualizado por um dos criadores de mapas mais conhecidos da comunidade, que é o Wasteland's Metal Chama Dangerous Cliff Trial 2, pessoal, passou por um update, aqui estou eu Já filmei, vocês vão perceber muitas semelhanças, muitos de vocês vão falar, parado Patif, já lembro desse mapa e tal Então vamos aí ter mais uma chance de mostrar as nossas habilidades no Dangerous Cliff Trial, pessoal É um mapa realmente sensacional É BMX no meio das montanhas, olha só a pegada do bagulho, né E aí vocês vão ver que ele faz um esqueminha muito louco A gente, na verdade, vai correr por umas plataformas suspensas nas redondezas do Montilhage, tá Então assim, tipo, vai ter uma parada muito louca, vocês vão ver, vocês vão ver Ó, já vai começar daqui, já, ó Ai, ai, já consegui, beleza O primeiro, vamos já cair aqui e tentar spawnar rapidamente, certo Já vamos voltar aqui no esquema e continuar Esse caminho aqui, ele está bem igualzinho ainda por enquanto Nossa, essa pista é muito boa, velho É uma das minhas favoritas de BMX É uma das pistas que também mais me ensinou esqueminha de BMX, velho Como cair e tal, né É sempre bom repetir essas pistas clássicas aqui Depois de um upgrade, principalmente, né Pra... Ai, 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 ai Essa aqui ficou difícil demais, essa rampinha aqui Ai, ai Opa, pulei na hora certa, eu acho Vamos lá, pedala Cara, então, tipo assim, é uma pista que realmente ensina bastante, velho Eu vou deixar o link na descrição, eu já fiz ela, eu acho Aliás, ela só passou por um update, como eu falei Então, é algum glitchzinho, alguma etapa que estava ruim Ele arrumou Eu não sei se eu vou conseguir identificar A gente vai correndo, eu vou tentando identificar Mas é realmente uma pista muito, muito, muito boa, mano É um clássico da BMX aí Um clássico moderno do GTA V, né E, cara, essa pista é realmente muito irada Aí, ó, tubo de pedras Ai, ai, peguei, peguei Peguei o checkpoint na risca ali, um pouquinho antes de morrer Não peguei Gente, que absurdo Eu peguei, peguei, peguei sim É porque eu voltei pro mesmo lugar, é isso? Ou será que eu... Eu deixei o checkpoint pra trás, galera É isso que eu fiz? Eu não tô entendendo De verdade, eu não tô entendendo Não sei, vamos ver Não, não, fiz, é isso mesmo, né Acho que era pra dar uma voltinha mesmo, caralho Que pista confusa, velho Tamo em primeiraço aí, primeiraço, beleza Pedala, Patifão, pedala Vamos lá na subida cabulosa, moleque Representando Consegui, tranquilo Vamos lá pra próxima E agora já vai ter descida cabulosa aqui, ó Emendada Opa, não, não precisa descer, não Tenta se manter um pouquinho no alto Pra não ter dificuldade pra subir depois Boa, Lec Olha Cara, pista muito irada, velho O cara coloca os checkpoints perfeitos, mano Perfeitos O Eastlands Metal é um baita de um criador de mapas, mano Ai, ai, já errei, beleza Vamos lá, retorna rapidamente Eu já entendi ali o esquema É pra ir reto, certo? A gente vai reto, se joga ali naquela pedrinha aqui, ó E daqui a gente desce Tranquilo Ai, ai, ai Boa, garoto Conseguimos Fizemos uma quedinha Boa, Lesk BMX, né, molecada BMX, vocês estão ligados que é comigo essa parada, rapá Vamos lá Ih, essa queda aqui vai ser dificílima Peraí Opa, deu Boa, Lec Boa, Lec Passando agora pela trilha aqui, marota Beleza Beleza Capricho Capricho, no capricho, no capricho No capricho, jovens Vamos lá, continuamos Ih, agora Ferrou, hein Tá, mandou vir por aqui, ó Ai, ai, ai Essa parte aqui eu não lembro, não Acho que isso aqui já faz parte das mudanças do Eastlands Beleza Beleza, o pessoal tá tentando ali, mas não tá conseguindo também, não Não sou só eu que tô apoiando, não Peraí Vai, vai, vai Não, não, não desiste, não desiste Beleza, conseguimos Ótimo, ótimo Boa, garoto Peguei o checkpoint ou não? Eu ouvi um blum Dá pra passar por aqui, não dá? Não, não dá Peraí Ah, não vai dar Ai, vai dar, vai dar, vai dar Não desiste, não desiste, patifinho Não desiste, patifinho Consegui Ah, garoto Muito bom, muito bom, velho Vamos lá Cai aqui Ai, errei na hora da quedinha ali Mas tudo bem Calma que a gente tá indo bem também Primeiro de 11 pessoas Puta, olha O PJ aqui te passou O James Franco também Agora vamos lá Tem que caprichar aqui nessa curvinha aqui Isso aqui é difícil pra caralho Malandro Errei Errei Não podia ter errado, mas errei Vamos lá Tem que ir com calma aqui Passando por fora, certo? Olha a paisagem, pessoal Imagina no Play 4, pessoal Imagina no Play 4, meu Deus do céu Beleza Caprichamos aqui Agora é só passar aqui por fora Pra fazer essa quedinha Hum, não pode bater ali Onde eu bati, velho Puta merda Eu tava muito bem na pista, hein, velho Agora é no final que eu tô me ferrando sozinho aqui Vamos pra sexta Mas beleza Tamo numa vantagem boa aqui Que é o fato de que eu já conheço aqui essa etapa E o pessoal ainda não, certo? Caprichei no salto Mas errei de novo Puta merda Cheguei no ponto que eu vou agarrar Eu consigo prever quando eu vou agarrar num lugar E esse lugar é agora Vamos de novo Com calma, velho Vamos passar por fora aqui Com muita calma, certo? Com cuidado pra não cair Beleza Agora pra cá Tranquilo Tem mais gente terminando Ah, velho Meu Deus do céu Não é difícil, mano Não é difícil Só não pode ir na pressa Eu tô indo com muita força Eu tô batendo no negócio Tô quicando pra longe Mas não era pra ser difícil aqui Isso aqui é pra ser tranquilão, velho Vamos lá Com calma Pera aí Dei a voltinha por aqui, ó Marotíssima Beleza Marotissimamente Jovens Puta, perdi a colocação pra caralho Tava em primeiro Fui pra sexto Mas beleza Tamo beirando aqui o NC, né? O corte A lista de corte Vamos pra corte novamente Cai, perdi o controle Não podia Me ferrei Me ferrei Respauna de novo Tenta cair direito Levei pedra comigo Rolei que não é uma pedra, mano Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos caprichar, velho Beleza Boa, garoto Acertamos mais um Agora tem que subir essa montanha Esquinha aqui E aqui Será que sobe? Tem que pedalar forte aqui, velho Não desiste, não desiste Pra até for Consegui Boa Bora pra próxima, mano Olha a vista, galera Olha a vista Olha o GTA aí, gente Beleza Caprichamos Não pode errar mais Tem que posicionar a bike direitinho Pedalamos Vamos lutar pela quinta colocação Tamo eu e mais um brother aqui Eu e mais um brother lutando pela quinta colocação Saí de primeiro pra quinta Mas beleza Vamos lá Boa O foda é que chegou naquela etapa ali Eu me ferrei, né? O Claudio André já terminou a pista já O Claudio deve ter jogado comigo da primeira vez Eu realmente não percebi muitas mudanças gritantes Não na pista Mas ainda assim é uma pista muito boa Pra quem é novo no canal e nunca viu Esse desafio das montanhas É sensacional, pessoal Ops, será que eles vão passar os serviços pro Play 4? Porque eu espero que sim, velho Esse serviço aqui é um serviço muito bom Que eu vou sentir falta se não der pra acessar ele pelo Play 4 Eu acho difícil Mas se der vai ser bom pra caralho, velho Porque tem muito job e muito bom Que infelizmente vai ficar aí só no Play 3 O pessoal já tá ali nas etapas finais E a gente também pedalando com muita dor na perna Essa etapa final aqui E agora aqui? Acho que aqui dá pra ir pelo caminho, não dá não? Consegui, consegui Beleza Boa, boa subida Boa subida, jovens Boa subida, jovens Tamo aí garantindo Firmando a nossa quinta colocação Tem mais detalhes por aqui Boa, garoto Vamos lá Não desiste, patefo Não desiste, patefo Não desiste, patefo Boa, garota E aqui é a queda final Essa queda é difícil pra caralho Tem que fazer ela com muita cautela pra não errar Beleza Opa Etapa 1 concluída Bora pra etapa 2 agora E errei Errei, 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 errei Mas consegui Errei, mas consegui Nossa Perfeitamente Perfeita Fuckingmente A gente terminou essa pista aqui O finalzinho ele arrumou O finalzinho antes era bugado Era difícil de fazer Mas agora E agora deu tudo certo Pessoal, se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Quase esqueci do pagamento 12 mil pro cara que ganhou Pessoal, tá ali ó PJ Kid fez 12 mil 5 mil de dinheiro Agora sim, valeu Falou, um abraço É nóis